É o seguinte, esse depoimento tem se encaminhado para um terreno muito ruim, muito ruim. Aqui estiveram dois ex-ministros que confirmaram a existência de uma consultoria paralela. Feita a pergunta ao depoente, ele disse desconhecer a existência. Mas é o contrário, vossa senhoria é a prova da existência dessa consultoria. Vossa Excelência é a primeira pessoa que incrimina o presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde, como secretário de Comunicação e se dizendo em nome do presidente. É a prova da existência disso. Eu queria, presidente, sugerir a vossa excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele não mentiu, a revista Veja vai ter que pedir desculpas a ele. Se ele mentiu, ele terá desprestigiado e mentido ao Congresso Nacional, o que é um péssimo exemplo. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja se ele não mentiu que ela se retrate a ele. E se ele mentiu a revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a vossa excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade que essa investigação requer. Sr. Presidente, uma questão de ordem, o senhor me permitiu, meu caro... Senador Marco Rogério. Não, Sr. Presidente, não cabe ao advogado fazer questão de ordem, mas cabe aos senadores. Não cabe... O senhor está com a palavra. Não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. Com todo o respeito, Sr. Presidente, com todo o respeito. E vossa excelência, sendo o presidente dessa casa, inclusive tendo publicado um livro que eu estou lendo com muito cuidado, deveria saber que prisão só pode acontecer em flagrante. Vossa excelência nem poderia, posteriormente, pedir a prisão dele em razão de eventual contradição. Não cabe, senador Renan. Mas o relator está pedindo agora. Não cabe, não cabe. Não cabe, a prisão, no caso de depoimento fraudulento, é no momento do depoimento. Isso é abuso de autoridade, senador Renan. Isso é abuso de autoridade. Se abuso de autoridade. Vossa excelência, vossa excelência, quando o depoimento não agrada o intento de vossa excelência, vossa excelência descarta, desqualifica. É isso que está muito claro desde o início da CPI. Não há tempo definido, presidente, de continuidade da orativa. Vossa excelência, poderia atender o pedido do relator solicitando imediatamente a gravação da revista Veja, presidente? Vossa excelência, primeiro... Imprensa trabalha de forma rápida. Eu tenho plena convicção que nós receberemos de forma imediata, presidente. Não, só estou advertindo... Requisitava agora e nós estamos aguardando. Nossa excelência, senhor presidente, que nós estamos diante de uma flagrante ilegalidade e mais do que isso. Nós aprovamos recentemente nesse Congresso Nacional e talvez o relator e alguns parlamentares possam dar uma olhadinha no que nós aprovamos aqui sobre abuso de autoridade. Nós estamos diante de um clássico... Estamos diante de um clássico caso de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Querendo enquadrar o depoente, não é a primeira vez que tenta enquadrar o depoente para produzir conteúdo, para confirmar uma narrativa pronta. Presidente, para atender o relator, para atender o senador Marcos Rogério... Já, todo mundo já falou. Vamos requisitar agora, nesse momento. Não, eu vou pedir, eu vou pedir. Nós vamos requisitar, sim, até porque é importante a gente saber se tem a gravação da revista, ele vai dizer aqui, quem falou, não. É porque tudo que ele falou na revista Veja, todas as perguntas ele negou. Ele negou que a FAES tinha cinco escritórios jurídicos. E diz que a AGU e o Ministério da Saúde não tinham ninguém lá para tratar esse assunto. E nega várias questões. Então, eu tenho que aqui crer que alguém está mentindo. Ou é a revista Veja ou o depoente. Mas não é o caso extremo de a gente fazer qualquer coisa extrema, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é ter as informações. Primeiro saber. Então, eu vou pedir para requerer a revista Veja que possa nos dar o áudio da gravação sem cortes. A gente vai pedir isso agora. E eu acredito que o depoimento do senhor Fábio, ele está prejudicado hoje. Eu vou encerrar a sessão, vou dispensar... Presidente, o relator fez todas as perguntas que quis, agora é a vez dos senadores. Não, presidente, o senhor tem que aguardar a resposta da revista Veja. Eu estou dando um conselho aqui, mas tudo bem. Não, conselho não, senhor presidente. Continua, senador Eduardo Girão. O senhor suspenda, não segue, presidente. Estou passando a palavra para o senador Eduardo Girão. Vamos continuar. Vocês querem continuar? Vamos continuar. Você nem já pode suspender, presidente, temporariamente, enquanto aguardamos o áudio. O senador Eduardo Girão faz as perguntas. Aí é o tempo necessário. Sabe que às vezes vai terminar lá para as seis horas da tarde. E aí é o tempo necessário.